Abertura Veida do porto Onde as ondas se espalham A garça Dá meia volta E senta na veida da praia E o cuipelinho não gosta E o botão de goza cai Quando eu vim Da minha terra Despedida aparentária Eu passei Em Mato Grosso Entrei em terras paraguaia Lá tinha Revolução E emprendei forte batalha A tua saudade gorda Feito aço de navalha O coração Fica aflito Bate uma outra falha E os olhos se enchem da água E até as vistas se atrapalham Ai, 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 ai Eu vou pegar Seu retratinho E colocar numa medalha Com o seu vestido preto E um laço de cambraia Bendura Bendura lá no meu peito Onde o coração Trava Ai, 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 ai E a tua E a tua Ai, 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 ai Ado Obrigado.